Música Estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes do Vestibular 2014. São ao todo 604 vagas distribuídas em 24 cursos. Podem se candidatar estudantes que fizeram o vestibular ou que tenham participado de alguma edição do Enem desde 2009. O candidato deve acessar o site do Vestibular 2014 até o dia 10 de fevereiro e preencher a ficha de inscrição. A lista dos candidatos selecionados será divulgada dia 17 de fevereiro.